As taxas de retorno yields das obrigações indexadas à taxa de câmbio, negociadas ontem na Abodiva, registaram uma tendência mista. A maior queda foi vista no horizonte de 3 meses, que passou de 16,48% de sexta-feira para os menos 3,73% de ontem. A Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças emitiu ontem dívidas ao valor de 55 mil milhões de quanzas no mercado primário de títulos do Tesouro. Deste valor, cerca de 44,2 mil milhões de quanzas corresponderam a emissões de bilhetes do Tesouro, sendo a maturidade de 364 dias a mais procurada, com um peso de 54,44%. A Administração Geral Tributária informou em comunicado que os governos de Angola e dos Emirados Árabes Unidos ratificaram a Convenção para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal, que visa impedir que os empresários paguem impostos nos dois países e fujam ao fisco. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações situando-se nos 590,296 para o dólar e nos 694,247 para o euro. Os preços do petróleo encerraram em alta. O Brent valorizou 1,33% para 44,99 dólares por barril, enquanto o barril do WTI aumentou 1,75% para 41,94 dólares. O Banco de França informou nesta segunda-feira que, em julho, a atividade económica em França ficou 7% abaixo dos níveis normais, com uma ligeira melhoria em relação ao mês anterior. O Ministério do Trabalho Espanhol, em parceria com os sindicatos e os empresários, está a preparar um subsídio extraordinário destinado aos desempregados que esgotem os apoios a serem recebidos entre 14 de março a 30 de setembro. O acordo em discussão prevéu uma ajuda de 430 euros mensais durante um trimestre, medida que abrangeria cerca de 550 mil desempregados e custaria, no total, 710 milhões de euros. Os preços dos produtos restaram variações. O milho registrou uma subida de 0,70%, encerrando a negociar nos 323 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma descida de 7,58% para se fixar nos 48,31 dólares. Os principais índices do Wall Street fecharam em terreno misto nesta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.